Olha, a Delegacia de Roubos e Furtos deflagrou uma operação que investiga um furto ao depósito da Secretaria de Educação de Campina Grande. Meu irmão, os caras foram roubar lá, foi? Gabriel Barbosa, direto de Campina, Gabriel! Cuidado com os ladrões aí, Gabriel Barbosa, é contigo! Cidade em Ação Isso mesmo, Samuca, boa tarde a você e a todo mundo que está nos acompanhando nesta terça-feira. A partir de agora, a gente traz os detalhes a respeito desse caso. Caso registrado no feriado deste mês relativo ao aniversário de Campina Grande, tendo como alvo o depósito da Secretaria Municipal de Educação que fica no Distrito Industrial. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil, através da Delegacia de Roubos e Furtos, efetuou justamente os mandados de busca no bairro do Tambor e naquela região. Os detalhes a partir de agora, agora na fala da Delegada Elizabeth Beckmann. Delegada, esses mandados são justamente para tentar identificar os criminosos que teriam participação direta nessa ação, é isso? É, tanto identificar o grupo que participou da ação, quanto na tentativa de recuperar parte do material que foi subtraído. Essa ação aconteceu no feriado, como você bem disse, e possivelmente aconteceu em dias diversos, pois vários materiais foram subtraídos do local, dentre 150 notebooks, 30 smart TVs, kits de robótica, dentre outros equipamentos que estavam guardados nesse depósito. Os bandidos, os criminosos, eles levaram as imagens das câmeras do local, então os investigadores coletaram a imagem das mediações e a partir daí que trilhou-se toda a investigação. Ainda estamos na tentativa de identificar a quantidade de pessoas que participaram dessa ação, assim como a identificação de cada uma delas. Esses mandados de buscas foram dados cumprimentos no bairro do Tambor na manhã de ontem. Infelizmente, não foi localizado nenhum material, até porque são materiais que costumam ser vendidos rápido, né? Porque eles vendem a preço abaixo do mercado. Assim como algumas vendas online estão sendo também monitoradas pela Polícia Civil, a fim de tentar recuperar ainda esse material que foi subtraído. Durante essa ação da DRF, uma pessoa chegou a ser presa. Em quais circunstâncias essa prisão aconteceu? Dentre os mandados de busca, um deles foi na casa de um dos suspeitos. Como eu bem disse, não tinha material da secretaria nesse local, mas havia foi apreendido uma motocicleta adulterada e ele foi autuado em flagrante pela motocicleta. Ainda a respeito da ação criminosa, além desse material que todo foi levado, chama a atenção o que aconteceu no feriado. Então a gente volta a falar sobre esse descuido que a gente tem, inclusive em residências, mas nesse caso na repartição pública, com relação à segurança em momentos como esse. Isso fica a recomendação, portanto, da Polícia Civil, as orientações. Sim, inclusive no depósito, eles conseguiram abrir dois buracos na parede. Então, assim, leva a crer que eles tiveram tempo, né? É uma área de pouca movimentação. Então eles tiveram tempo de entrar, de quebrar e ainda de subtrair esse baixo material. Então, realmente, principalmente nesses feriados, é bom ter uma cautela maior, além dos equipamentos de segurança eletrônica, de repente uma vigilância pessoa, né, pessoal, eu acredito que facilite e evite esse tipo de ação. Em relação ao homem que foi preso nesta segunda-feira, qual a situação dele nesse momento? Ele já foi apresentado em audiência de custódia, foi liberado após a audiência para responder ao processo em liberdade. Ok, delegada. Muito obrigado pelas informações. Está aí esse caso que tem chamado bastante a atenção de Campina Grande. A população pode e deve ajudar, se necessário for, se realmente tiver alguma informação segura, através do 197, a possibilidade de fazer essa ajuda e de prestar essas informações, inclusive de maneira anônima. Gabriel Barbosa, de Campina Grande, de volta aos estúdios da TV Arapuã. A Secretaria de Educação, né, ladrão, tem ladrão para todos os gostos nesse país. Tem ladrão para tudo que você possa imaginar. É ladrão demais, meu irmão.